E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar a vigésima primeira parte da minha campanha do Medieval 2 com a Polônia E da última vez aqui vocês se lembram que eu tomei a fortaleza aqui, o castelo de Brun E que eu consegui rebater o exército russo e ganhar dele aqui, que ele se acabou completamente E aqui o Sacro Império Romano me declarou guerra, sim, foi isso que aconteceu Só que eu tenho um recado pra dar antes, uma decisão que eu tomei em relação a essa campanha Que é o seguinte, vocês sabem que o meu objetivo do ano, digamos assim, é o ROM 2 E a campanha tá demorando demais, até por causa de umas coisas que aconteceram no passado Vocês se lembram que o meu PC deu problema, eu fiquei mais de uma semana sem ele E enfim, essas coisas foram atrasando a campanha, eu já tô gravando adiantado Mas mesmo assim, vendo tudo que tem aqui, eu não vou conseguir acabar Em sã consciência, eu tenho que encarar os fatos Que eu não vou conseguir acabar essa campanha até 3 de setembro Então o que eu decidi fazer? Vocês se lembram que lá no começo, lá na primeira parte da campanha Eu falei que era capaz de eu cortar algumas partes, de eu dar uma resumida na campanha Por causa do tamanho dos vídeos e do tempo também, por que não? Então, o que eu vou fazer? Eu decidi gravar essa parte inteira com uma sequência E as próximas partes eu vou pular Eu vou gravar as coisas principais, fiquem tranquilos, vocês não vão perder nada As maiores batalhas, as maiores decisões eu vou filmar aqui Mas realmente eu vou ter que dar uma resumida na campanha Porque senão eu não acabo de gravar ela Pelo menos acabar de gravar até 3 de setembro eu quero Então, pra eu já poder me dedicar inteiramente ao Rome 2 quando ele lançar Então, é isso Infelizmente, vocês me desculpem aí, mas eu tive que tomar essa decisão Pelo bem do projeto maior do ano, do grande jogo que vai ser lançado daqui a pouco Que é o Rome 2 Mas, é isso então, vamos deixar de blá 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 E vamos começar aqui a jogar o turno mesmo Eu tô vendo as construções que eu tenho pra fazer aqui Algo que, pra melhorar a minha economia, é claro E... Vamos ver aqui Na Cracóvia, se eu tenho alguma coisa Mas não vai ter nada muito bom, assim, muito grande Pra se fazer Talvez em Stating Não, em Stating faltou um turno Pro meu upgrade ficar pronto E aí eu quero construir um porto E vamos ver em Praga, já tá fazendo aqui Em Breslau, ah, falta um turno, ótimo Em Thor não tá construindo porcaria nenhuma E vamos ver Eu acho que eu já gastei nesse turno É por isso que eu tô assim Porque eu tomei Brun Aí eu acho que eu vou reteinar minhas unidades É isso que eu vou fazer nesse turno aqui Vamos reteinar então meus Desmounted Polity Nubbles E vamos reteinar os meus Hoodsmen E é isso que eu vou fazer Por aqui É... E talvez eu vou fazer um recrutamento aqui em Praga Na cidade de Praga Eu vou fazer um recrutamento de Spear Militia Muito bom Por quê? Porque vai que o Sacro Império Romano me ataca Eu tenho que ficar preparado pra isso E aqui em Breslau também A situação também é feia Mas se me atacar eu posso pegar Exército de Praga Nuremberg não tem ninguém Talvez seja um alvo em potencial Pra eu marchar pra lá Mas vamos ver Isso daí é cenas do próximo capítulo Descapítulo ainda Mas mais pra frente Na campanha E deixa eu mover meu espião pra cá Pra ver a movimentação dos exércitos húngaros Ele tem um exército aqui Mesmo assim eu vou voltar o espião pra cá Por causa do... Caramba Eu fiz besteira O espião tinha que ficar aqui Por causa que eu queria ver a aproximação daquele exército gigante Que tava vindo aqui pra Brun Já vi que não vou ver mais Mas tudo bem Vou salvar aqui Vou mudar o turno Não há mais nada que eu posso fazer Então vamos lá Salvando a campanha E vamos pra frente Vamos mudar o turno Eu tô enviando tropas pra Kiev Eu não lembrava disso É... o turno passa O Sacro Império Romano não mexe comigo Cara eu não vou aceitar um casamento de 40 anos Esquece isso E... vamos vir aqui ó É... tô mandando... Ah tá eu tô mandando por causa dos mongóis Que daqui a pouco invadem E o Sacro Império Romano tá... Não eu achei que fosse um exército do Sacro Império Não é Que bom Que bom que não é Ah... vamos ver aqui Alguns cardiais Nenhum meu Acho que eu tô com escassez de padres Eu tenho que fazer padres aqui Ah... Breslau ficou pronta a minha crop rotation E... Stating ficou pronto O meu upgrade pra Castelo Excelente Eu vou poder fazer um porto aqui agora E... vamos ver aqui É... eu consegui aqui Retenar minhas tropas Recrutei aquela Cicília declarou guerra milão E minhas relações com a França pioraram Hum... Aqui... Ah... aquele exército grande da Hungria Ele veio pra cá Eu não sei o que eles estão querendo fazer Eles tem 19 unidades pelo que eu tô vendo aqui E... Eles vão... Talvez querer ser cabrão Reforçar o Bucareste Eu não sei o que que... O que que eles vão querer fazer aqui O importante É que eu mantenha eles De olho, né Que eu fique de olho neles Mantenha eles sob o meu controle Pra que eu possa dar um ataque E destruir ele na hora certa Então é isso que eu preciso fazer Porque destruindo ele É fácil Muito fácil derrotar a Hungria Porque... Eles só vão ter duas fortalezas Pouco defendidas O Bucareste é muito pouco defendido E... Fica... Fica mais tranquilo, né Então... Eu vou continuar administrando aqui Ó... Vindo aqui pra Stetting E... Construindo um porto Vai me deixar a minha economia no negativo Mas já vai melhorar ela a longo prazo E... Acho que é isso que eu vou fazer E vamos ver o que que eu vou fazer aqui também Será que eu ataco o Bucareste? O meu receio de atacar o Bucareste É esse exército chegar perto E... Ferrar com os meus planos, né Esse é meu grande receio de atacar o Bucareste Então eu vou... Eu vou pensar sobre isso ainda É... Se eu ataco ou não Enquanto isso Deixa eu tentar reestabelecer Páscoa com o Sacro Império Romano Seas Fire Puts... Very demanding Trade Rights Beleza Map Information É... Que 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 eu... Que que eu faço? Eu não... É fazer proposta Nine Eles não aceitam É... Então beleza Vamos... Colocar essas princesinhas mais pra dentro aqui Aqui ó A Shane Magdenburg Grande Grande achado Eles tem três... É... É... Unidades de cavalaria só aqui dentro Até que não tá tão difícil de destruir o Sacro Império Romano não Mas não é meu foco na campanha E eu não tenho dinheiro pra atacar três facções ao mesmo tempo Eu tenho que focar em duas No mínimo É... Que seria uma Rússia, né? E a Hungria Que são minhas... Minhas facções aqui E vamos ver Pra... Pro problema econômico ser amenizado Vamos ver o que que eu vou fazer Que unidade que eu posso debandar aqui Mas eu acho que eu não posso debandar nenhuma, viu? Sem ter... Sem arriscar Porque todas as minhas regiões estão mais ou menos na fronteira Thorn Stettin Breslau Praga Cracóvia A própria Cracóvia Enfim Budapeste É... Brun Que tá na fronteira com a Hungria aqui Também tem esse exército grande Iasi Só se for... Não, Iasi já tem uma força insignificante O debando Vai ficar quase nada Kiev eu não posso debandar Por causa dos... Dos mongóis Que daqui a pouco estão chegando E... Em Halish Não tem muito Vou debandar os peasantes de Halish Debandar aí pra... Dar um pouco mais de... De... Alívio na minha economia Que ela também não pode ficar negativa Assim Fora minha paranoia por economia também Então vamos salvando aqui E vamos mudar o turno Vamos ver o que que vira Eu já construí o porto O porto é capaz de me aliviar economicamente Saca no Império Romano Tá mexendo Veneza Vamos ver o que que Veneza quer comigo Minha aliada Boa aliada Não quer nada Rússia Egito Dinamarca Inglaterra Rebeldes Eu acho que eu vou aceitar esse carinha aqui sim, viu O... Vlaclav Adamczyk É... Deve ser o nome dele Deve ser isso É... É um cara bom Beleza Casa com a minha princesa aí Opa Não falei dos mongóis Ó A new threat Os mongóis estão chegando aqui Existem rumores, né Notícias É... De que os mongóis estão Estão vindo Aí a minha princesa casou A Bárbara Adamczyk E... Informação diplomática Tal Isso daqui não tem nada a ver Nossa Dei impressão Minha França virou vassala do Egito Eu acho que eu vi isso daí Praga Ficou pronta a minha crop rotation E em Bran também ficou pronta a crop rotation Ou seja Ah... Uma pequena melhora na economia É... O Stanislaw Herman nasceu Legal Gostei do nome dele É... E foi encontrado um agente Do Sacro Império Romano em Praga E... Beleza Eu até tive lucro no turno Que bom Que bom É... Daqui a um turno Meu porto fica pronto Então Vamos ver se eu consigo Fazer um acordo Eu vou mandar Dobrila Fazer um... Ah Ela tem um cinto de castidade É isso mesmo? É isso mesmo Dá menos um de Charm E... Um amor secreto Menos um de Charm Legal Não tinha visto esse retinue ainda E vou... Tentar... A passo com o Sacro Império Romano aqui They're demanding Demanding Ah... Demanding Eu acho que eles não vão aceitar Falou aqui que o Kaiser foi insultado E ainda minhas relações com eles Pioraram pra... Pra... Pra terríveis, né? Eles... Abaixaram pra caramba Aqui em Hamburgo Nossa, as cidades dele estão muito mal defendidas Muito mesmo Minhas princesas aqui estão revelando várias coisas pra mim E... O que me resta é... Espionar aqui pra eu conseguir administrar aqui a... A questão das cidades Opa! Uma coisa que eu tô... Não, não, tá certo Tem uma passagem aqui que vai me levar direto pra Bucareste Se eu quiser atacar a cidade Bucareste é um alvo até fácil Eu consigo tomar Bucareste em um turno Se eu quiser O problema é esse exército aqui Se ele resolve me atacar eu tô ferrado Então eu acho que eu vou recrutar em Bucareste Ah, eu posso recrutar Spearman Legal Vamos dar uma olhada aqui Tem 15 de defesa total Pera aí 15, 5, 4, 6, 1 Comparar eles com os nobres poloneses 14, 5 Ah, eles são bons, hein? Os Spearman são... Tem uma unidade boa aqui comparada aos nobres poloneses Até um pouquinho melhores Pelo que eu tô vendo aqui E são um pouco mais caros também Beleza Vamos fazer Spearman E também vamos fazer catapultas Olha que coisa interessante Posso fazer catapulta também E... Aí eu já ataco o Bucareste Não nesse turno Talvez no... Não nessa parte do vídeo, né? Talvez mais pra frente aí Eu ataque o Bucareste aí E siga em frente com a campanha Então eu vou mudar o turno Essa parte aí Até pela hora que eu tô gravando É que tá bem tarde aqui Ela vai ser um pouco mais curta, tá? Então eu acho que eu só vou mudar o turno aí E vou já encerrar o vídeo E depois eu sigo mostrando as partes principais da campanha De novo aí eu peço desculpa pra vocês Mas... Se eu quiser postar uma campanha do Rome 2 decente Com... Do mesmo jeito que eu postei aquela do Empire Que eu postei outra do Rome Eu vou ter que resumir essa daqui Então... Vamos... Mudar o turno aí E... Daqui pra frente Eu já vou adotar aquela medida lá Pra conseguir cumprir com as expectativas Que eu mesmo coloquei Pra... Pra continuidade do canal aí na frente Mais pra frente Olha a Dinamarca Com o navio perto da minha... Das minhas cidades Eita Coisa que tá ficando preta 427 eu perdi de... De Florins aqui Aí a Rússia bloqueou o meu porto Tem exército aqui? Não Menos mal Ah... Foi encontrado um agente do Sacro Império Romano na Krakow Ah... Ficou pronto o meu porto em Stetting E... Ficou pronto o Bran Aqui em Bran Ficou pronto o Spearman E ficou pronto o Macatapulta E eu posso fazer unidades muito boas em Bran Que são os Polish Retainers São uma cavalaria bem legal aqui Que eu acho que eu vou investir nela mais pra frente É... Nossa, vai ser bem útil isso pra mim E... A informação diplomática aqui Que pra mim não vai prestar de nada É isso daí Nada que envolve... É... Eu... Tá falando aí E... Beleza pessoal Eu acho que eu já vou encerrando essa parte por aqui Foi uma parte bem administrativa mesmo E... De novo falando que Eu vou dar uma resumida na campanha daqui pra frente É... Mostrando aí as partes principais Pra conseguir acabar ela até aí o lançamento do Rome 2 É por uma... Por um bem maior Me desculpem aí de novo Peço desculpas pra vocês Mas é por uma causa maior aí que eu tô fazendo isso E... É isso aí Eu vou nessa Vou ficando por aqui Se gostaram do vídeo aí Clique no gostei Se não gostarem sem problemas Clique no não gostei Se gostaram mais ainda Diciona os favoritos E também se inscrevam no canal Visitem o canal do HannibalBR Que ele tem vídeos legais de Rome Total War E... É isso aí É... Eu vou ficando por aqui E até a próxima Falou